Oi gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Márcia. Se você não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, venha fazer parte desse cantinho. Gente, hoje eu estou indo filmar ali a plantação de Oliveira, a pedidos de uma amiga inscrita aqui do canal. E se vocês gostarem de uma aventurazinha assim pelo meio do mato, vem comigo. Vamos lá comigo? Vou começar a gravar desde aqui. Aqui é uma gesta, gente. Ela está muito linda, olha. Toda amarelinha. É uma espécie de acássia também. Então, é muito comum nessa altura do ano, ver assim as gestas todas floridas. Aqui, gente, tem um pé de castanheiro. Por acaso, tem uma castanha ali, já do ano passado, que não caiu. Como podem ver, ele é um fruto assim bem espiento. Mas ele vai dar muitas castanhas. Vamos comigo? Olá, na plantação de Oliveira. Gravar um videozinho. Gravar não, né? Dar continuação nesse vídeo. Tudo lindo, né, gente? Assim, verdinho. Então, vamos lá. Olha, gente. Coisa mais linda, né? Olha só por essa arvorezinha aqui. Cheinha de frutos. também, gente, tem muita samambaia. Essa samambaia nativa, olha. Aqui estão nascendo umas flores, mas não é da samambaia, gente. As samambaia são essas, que são nativas. E agora, como chove muito, as samambaia vão nascendo assim em abundância. Isso aqui são silvas, gente. Silvas é onde nascem as amoras silvestres. Mas tem tanto espinho, isso vira uma praga. Praga mesmo. Então, vamos lá, né, gente, comigo. Até a plantação de oliveiras. De vez em quando é bom fazer, assim, uma caminhada, né? Pela mata, ouvir o canto dos pássaros. Olha que maravilha, o pássaro cantando. Aqui tem mais gestos. E mais gestos. Aqui em volta do caminho. E tem um perfume tão bom, gente. Perfume delicioso. Que ela deixa. Olha mais. Olha só como tá lindo. Perfeito, né? Como vocês sabem, os meus vídeos são assim, mais voltados mesmo, né, gente? Para a natureza. Mostro mais a natureza. Que me encanta cada dia a mais. Mas vamos parar de enrolação e vamos lá, né? Mas é tão lindo que eu tenho que parar, gente, para filmar as gestas. Mas, também tão bom. São móveis ativos. Também tem que olhar para o chão, né? Que agora começam os diazinhos mais quentes As cobrinhas começam a aparecer Embora que em Portugal não tem Cobras venenosas, só tem uma espécie de cobra venenosa aqui As outras dizem que não são, mas eu é que Não quero apostar nisso As margaridinhas No caminho Enfeitar o caminho, né gente? Tá pegando uma sombra O telemóvel Andar gravando assim não é muito bom A gente não sabe se grava Ou se olha para o chão Se olha onde pisa Olha que coisa mais linda Então vamos lá, né? Vou procurar aqui um lugar para poder passar onde esteja com a cerca mais baixa Porque essa cerca aqui a gente foi colocada para os porcos poderem andar aqui livremente Como podem ver Como podem ver A cerca Ela está cercando um bom pedaço É que caso os porquinhos se encostem aqui, olha, não só os porcos, mas a gente também acaba apanhando um baita de um choquezinho, né? Vou pular aqui, olha, mas não ultrapassam, olha, mas não ultrapassam o que leva um choque Eu já estou aqui dentro da plantação de azeitona, gente Olha, olha, como eu disse, foi a pedido de uma inscrita aqui do canal Que pediu para que eu mostrasse a plantação de azeitona Então eu vim fazer esse vídeo aqui Olha como estão as oliveiras Estão todas com flores, olha, todas floridas São bastantes os pés de azeitona Pés de azeitona, pés de azeitona Aqui mais, pés de azeitona Quero ir para um ângulo onde possa pegar Assim a visão toda do olival Porque andar no olival todo eu não vou conseguir Mas aqui tem mais Mas aqui tem mais Azeitonas Azeitonas Oliveiras, né, gente? Na verdade Florzinhas Do campo Gente, é incrível Esses dias passei por aqui E o mato estava todo baixo Como choveu assim Dias seguidos Olha a altura que já está o mato Os porcos estão ali, pastando Não sei se está dando para vocês verem Estão lá pastando Aqui mais oliveiras Aqui mais oliveiras Tudo que vocês estão vendo aí, olha, são oliveiras Então essa é a plantação de oliveira Tem umas ali próximo à casa Mas eu vim filmar essa aqui que é maior É bem maior Eu não estou querendo muito chamar a atenção dos porcos Porque porco também tem a mania, né, de atacar a gente Olha a quantidade de grilo cantando Fogo Muitos grilos cantando Espero que esteja dando para vocês verem aí O olival Olha, um porco já me viu Espero que ele não venha para o meu lado E é bem a porca grande Vou correr, gente Vou correr Porque ela não é mais rápida do que eu Já viu? Eu correndo de medo de porco Mas tenho medo mesmo Olha Olha como ela vem Está vendo? Ela vem com tudo Aí você não passa, né? Você sabe que vai levar choque, né? Não sabe? Ai, ai Está vendo, gente? Ela fez eu correr, mas Não se atreve a encostar no fio Tem medo Vai pastar, vai? Pois é, gente Foi assim Foi até engraçado Eu correndo da porca aqui Mas é como eu disse Elas são meio assim Olha, e vem tudo, ó Quando perceberam Quando perceberam a minha presença Vem tudo correndo Olha só para isso Olha só para isso Só que não se atrevem a encostar na rede Porque senão Porque se não sabe que vão levar um choque Né, seus porquinhos? Ó Vão Vão Bera não Bera não Bera não, menino Vão pastar, vão Vão pastar Vão comer Vão comer Por isso Não se atrevam Pois é, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Comente Compartilhe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau